Olá, tudo bem com você? E essa energia poderosa, essa energia crística, essa energia divina, e é você que habita em ti. Nós vamos fazer uma previsão agora para você que é leonino, para essa segunda quinzena de junho. E vamos ver o que essa energia está trabalhando, o que está no seu campo, o que você pode estar desejando, o que você pode mudar. Então a gente vai estar fazendo um apanhado no seu campo vibratório, e você se conecte com esse momento, e vamos ver quais as previsões e o que temos para você. Lembrando, o leonino vem de 23 do 7 a 22 do 9. O arcanjo que rege e protege o leonino é o arcanjo Miguel, maravilhoso, poderoso, destemido. E Miguel significa grito de batalha, aquela coisa assim, porque o leão está sempre numa batalha, sempre procurando vencer, sempre com alguma coisa, uma atividade, algo em si, mas é amoroso, ele reina. Então, Miguel, arcanjo Miguel, é o teu protetor, leonino. O salmo de tua proteção é o salmo 47, e você pode estar fazendo ele diariamente, em qualquer momento. A missão de Miguel é tirar o mal, é impedir que a negatividade domine a mente dos homens. Então, olha só, leonino, que coisa boa, você tem essa proteção total contigo. Então, vamos ver uma tiragem geral, primeiro. Lembrando que é uma leitura coletiva, essa leitura pode ser que nesse momento fale algo com você, e para um outro leonino vai falar de uma outra forma, não tem regrinha. Então, assim, pegue aquilo que é teu, se alegre, e aquilo que não foi teu, serviu para algum amigo, né? Então, vamos ver, nesse momento, uma geral para o leonino. Um oito de ouros. Leonino, o teu momento, assim, ó, é movimentos de você sair um pouquinho da razão e equilibrar a emoção com a razão. Porque se nós formos totalmente nacionais, nós vamos deixar passar um outro lado que faz parte da vida, que é o emocional, o espiritual. Então, aqui fala assim, há um momento que talvez a tua própria energia está te levando muito para o empreendimento no que se refere ao materialismo, ao cuidado do plano físico. Então, sim, há essa necessidade, há esse carisma de que você esteja vivenciando isso. Mas, nesse momento aqui, te fala assim, ó, busca equilibrar com os outros planos, né? Com... E nós temos o espiritual, mental, o físico, o emocional. Então, é o momento de você fazer um apanhado, no geral, e equilibrar. sair um pouco do foco, daquilo que está te preocupando muito, que retrata no plano físico e material. Certo? Então, por quê? Quando você se equilibra, quando você se desliga um pouco de tanta pré-ocupação, aquilo começa a se resolver naturalmente, tá? Então, agora nós vamos para o campo relacionamento, família, amor. Vamos ver qual o aconselhamento para você. Saiu mais de um... Estou percebendo que o Leonino, nesse período, está muito em busca de concretização, de realização de coisas assim, ó, materiais, né? Não é ruim. É só fazer aquele apanhado que nós vimos dele, de se permitir as outras atuações também, né? Então, assim, ó, no relacionamento, seja familiar, namoro, casamento, qual tipo de relacionamento que for. Aqui está se dizendo que está tudo a teu favor, para que se concretize, para que dê certo. Está tudo te favorecendo para que você faça as suas conquistas, tá? E que você... Momento de realização. Então, pode ser uma coisa pequena, pode ser algo grande, mas está trazendo favores da vida, está trazendo proteção. E, principalmente, eu posso dizer para você assim, ó, você vencendo algo em ti, você conseguindo concretizar algo para você mesmo no âmbito familiar, de namoro, casamento, com filhos, então, está maravilhoso. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. E, diante do que eu via através desse arquétipo do geral, é, senta, gasta tempo com o teu companheiro, tua companheira, com família, com filhos, gasta tempo com você, no sentido, assim, de se permitir, de se permitir um filmezinho diferente, um final de semana diferente, ou sair da rotina e visitar alguém, se permitir de conhecer alguém, tá? Então, o momento está bem propício. Aproveita. E agora nós vamos ver para o Leonino a sua saúde. Ó, sai um cinco de paus. O cinco de paus te pede menos ansiedade. Está te pedindo um autocontrole. Momentos de você, realmente, está batendo muito essa energia de você focar nos elementos e buscar te ver com mais leveza, tá? Porque aqui está trazendo muita ansiedade, pode ter picos de ansiedade, cuidados com pressão alta, cuidados com com muito desgaste. Então, relaxa, equilibra-te e vai com mais leveza. Sabe? De repente, faz tempo que você não vai na igreja, não vai naquele centro, não vai num lugar onde você se sente bem, um lugar de oração. que tal fazer uma visita lá? Tá? Então, e outra coisa, busca dentro de você o que te faz bem. Porque às vezes a gente só quer fazer coisas para agradar as pessoas. A gente vive dizendo sim para todo mundo e não para nós. Isso adoece a nossa alma também. Certo? E eu, Nino, agora nós vamos. Ai, desculpe que eu ainda estou me recuperando de uma gripinha, então ainda tenho um pouquinho de tosse, mas hoje eu precisava gravar esses vídeos, então está tudo certo. E agora nós vamos ver para a parte financeira e profissional do Leonino que vem. Vem o balete de copas te oferecendo assim, faça o que você gosta. Invista naquilo que te dá prazer, mas sem ilusão. você sabe, eu quero comprar algo, eu quero investir em algo, eu estou querendo mudar de trabalho, mas tudo precisa de uma preparação antes, né? Porque às vezes a gente vai e toma decisões que depois a gente pode se arrepender se a gente fazer impulso. Então, vamos dizer assim que muitas ideias, muitas coisas vão ser ofertadas, mas para você analisar, para você observar e aquilo que realmente você vê vale a pena, aí você vai, aceita, vê uma nova proposta de trabalho, vê um estudo novo, uma ideia nova, algo novo que possa estar surgindo. Então, é momentos que as coisas vão estar se oferecendo para o Leonino. As oportunidades vão estar passando, é só, precisa ver para não agir só com a razão, como nós vimos lá atrás, e nem só com a emoção, é preciso do equilíbrio. Então, por enquanto ficamos por aqui, Leonino querido, te observa, te analisa e assim, ó, vou te dizer, não tenha medo de dizer não para as coisas que você não gosta. Lembra bem dos picos ali que nós vimos de ansiedade, é claro, nós não vamos sair por aí, fazendo tudo que nós temos vontade, nós precisamos ter equilíbrio para saber fazer com tranquilidade, sem magoar ninguém e procurar não nos ofender também, certo? Porque quando a gente passa a entender esse equilíbrio em nós, os movimentos começam a acontecer naturalmente. e cada dia, sobre cada passinho, a gente vai aprendendo algo para a nossa evolução. Então, muita luz, muita paz, muita energia no teu caminho, muito equilíbrio e muito sucesso é o que eu te desejo. Que Deus te ilumine e te guie em todos os teus projetos. Beijo grande no coração, gratidão e até bem.